Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui em 2020 no canal Microsoft, mano, então já para tudo que você tá fazendo, isso que eu tô te pedindo, galera, é sério, tá? Se inscreve no canal, mano, você que tá gostando, mostra pra um amigo seu esse campeonato que a gente tá fazendo, porque eu estou curtindo muito fazer isso aqui, só que, mesmo assim, ainda tem alguns problemas no YouTube que eu quero ultrapassar com vocês. Então deixa o like, inscreve, comenta, mano, o que você tá achando, que eu leio todos, eu não respondo todos, mas eu leio todos, mano, e todas as dicas que vocês estão me dando, todos os incentivos que vocês estão me dando, eu tô colocando nessa corrida aqui, mano. Então dá essa moral pra nós, beleza? Porque eu tô treinando muito pra trazer um conteúdo muito foda pra vocês, se vocês não perceberam, o vídeo tá a 60 FPS, eu nunca tinha trago vídeo a 60 FPS aqui pra vocês, mas assim, como vocês, quando tava a 30, tava dando alguns problemas. Graças a Deus, a gente tá com uma qualidade muito boa, e eu conto com a ajuda de vocês pra que essa série reina. Então deixa o like aí, fazendo um favor, beleza? Mano, vamos pra corrida, a classificação foi linda, se você não assistiu, assista, beleza? Beleza? Estamos andando muito, nossos chefes de equipes estão aqui, o chefe, vamos dizer assim, o chefe de avarias do carro, o Shidori, meu amigo Shidori, tá aqui participando, meu chefe que me freia, que é o Leonardo, tá aqui também, manda um salve aí, rapaziada. Salve! Aí, ó, o Leo tá aí, o Shidori morreu, o Shidori foi fazer alguma coisa. Shidori fez um acerto no carro, mano, que eu tô ganhando tempo numa volta aqui, não tem mais delongas, vamos começar isso aqui, vamos tentar... Levar isso aqui, né, mano? Porque, querendo ou não, como o Shidori, né, na primeira... na primeira curva, eu sempre... Mas o negócio é manter, né, Leo? Exato, o negócio é manter, fazer pontuação, estudar um pódio, lembrando que, peraí, deixa o cara falar. O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978. Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve, o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa, e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser rebatizado com seu nome. Arai! Veremos velocidades máximas quase chegando aos 340 km por hora, aqui no circuito Gilles Villeneuve, já que dois terços da volta são percorridos com potência total. As chiquenes de alta velocidade criam um perigo em potencial, especialmente no infame muro dos campeões, e cuidado ao ultrapassar entrando na curva fechada e na última chiquene. Essa última chiquene, ela... Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Vamos falar sobre Oliveira. Ele é um piloto relativamente novo em um esporte com uma curva de aprendizado grande que não abre margem para erros. Isso já acabou com a carreira de muitos pilotos jovens, porque o salto para a Fórmula 1 acaba sendo demais para eles. Por sorte, neste caso, acho que ele está indo bem. E o risco que a equipe corre ao fazer uma contratação dessas, começa a compensar. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Olha o grid. E Lewis Hamilton completa a primeira fila, percorrendo o restante do grid. Os dois estavam um pouco quebrando. Ó, Devon Butler foi muito ruim. E Pierre Gasly pega o último lugar no grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Vamos lá, mano. O que você ia falar, Léo? Lembrando que a McLaren não tem motor para andar de reta com Ferrari e Mercedes. Ah, relaxa. Porque esse setor API ela tem. Ela vai, ela está dando bem. No terceiro setor ela está indo mais rápido que todo mundo. Vai ser isso aqui, né? Vai ser isso aqui, né? Agora é contigo, não é comigo. É isso aqui, né? Oh, yeah. É isso aqui. Poucas ideias, né? Sétima volta e entra para o... Boa. Ah. Você vê que o pneu aguenta mais uma volta só para você não pegar trânsito? Porque geralmente o Jeff manda separar antes de todo mundo. Calma. Calma. Tá bom? Vamos embora. Vamos ter calma. . . . . Nas retas você pode pôr uma mistura no rico, depois deixa no padrão de novo, só para o motor não ficar aquecido e ver depois ficar muito quente. Deixa o rico só para reto. Só para reto. Isso. Bota o RS no médio para carregar um pouquinho. O RS pode deixar no médio ou no baixo. Estamos acumulando desgaste no MV1K. Vamos ter de ajustar o modo de desempenho do RS. Estava freando cedo, Micão. Estou, né? Nossa, a transmissão está travando muito para mim. Estou rica. O RS foi ativado. O RS foi ativado. O RS foi ativado. Pode deixar no baixo para recarregar melhor. O RS foi ativado. Agora eu vou com o RS vai passar e... Espera aí. D-RS, isso. Naquela retona ainda tem D-RS. Lá que você vai tentar ultrapassar. Já pode ligar a rica logo. Isso. Saiu quente, vamo embora. Vai ultrapassar. Vai. D-RS. Boa. Cuidado que ele tá do teu lado. Isso. Boa. D-RS. Boa. Deixa eu segurar, mano, então. O carro de trás está se afastando. Estamos vendo o vazio se formando. Até onde o Giovinazzi morreu. Quebrou o carro. Calma, esse descorte de curva. Tá bom. Põe o R-RS no bate pra carregar que tá prato. Boa. Não esqueça de ir na reta ali e usar a rica. Tá ativo agora. Tem o carro na pista, cuidado. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Ok. O incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Desliga o... Desliga o... Ladrão. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Aoks, né? Bem, vamos lá. Tchau, está. Como você já sabe os médios. Isso é outro lado dela. Os eis dumassemães! Tom Cris, rapaz,абy grossa. E aí O que é isso? Sim, eu estou fazendo isso O que é isso? É isso? Vamos dar a DRS. DRS é só quando ele tá um segundo lá atrás de alguém. Eu te esqueci. Vamos lá. Caramba, velho, a McLaren tá ótima, mas também foi chefe de equipe desse aqui. Bota o RS no baixo agora pra carregar. A carga da bateria está baixa, se diminuirmos o RS, poderíamos acumular mais energia. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 20,9 segundos. A janela do pitstop está aberta. Vou entrar nessa? Na próxima. Até mais uma volta de macio. Pode ir mais um, pode atrasar mais um pouco aí depois, se você aguentar. Um pouco antes eu dou. Então... Bate aqui. Lembre-se, entre no box nesta volta. Olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Mistura rica. Boa. Na próxima, né? Na próxima. Na próxima, na próxima. Em Milton entrou agora. Aqui, fica... Obrigado está aí. Cuidado! Acho que você vai começar a perder a aderença nos pneus logo. Bem aderência. Mas entra na próxima, não pode Nossa, mas tá atrapando Tá, mas tá atrapando Eu vou tentar sair da carro e voltar Mistura rica Ai, calma, 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 calma Boa Bora Para agora Para Para que ela não tá com tanta aderência É isso aí, galera Mantendo a calma, mantendo o foco Estou vendo, é só os pneus, rapidão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Não pode acelerar Gere algum calor neste período O mundo vai entrar nos boxes Tá tranquilo A gente tá com pneu mais novo que o Hamilton, pelo menos Só mantém É, só mantém Mesmo esquema, na reta lá, eu só botar A rica É, rica e ultrapassagem, tu passa Já põe a rica logo Vambora Vambora Ultrapassagem, ultrapassagem É, essa tá ultrapassagem, Marcos Isso DRS Nossa Está chegando lá Calma, calma, calma Deixa ele ir, deixa ele fazer Boa, vai Uhul, respeita, pai Vai padrão, vai padrão É, volta ao normal Vai ter que me engolir, McLaren Tem que me engolir, Mercedes Calma, mãe Ok, beleza Agora é só manter oito voltas para o sul. A gente espera rica para voltar já. mistura rica já tá colocado já tá já é muito melhor que ele na curva só pra você ter ideia não tem reta para chegar lá e nem com o DRS tá chegando padrão padrão o RS tem que deixar no baixo agora e 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 aí E aí E aí E aí Padrão, padrão. 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 5 voltas para o fim. Olha, aumenta o combustível RS, o Hamilton vai tentar ultrapassar, isso fica mudando. Tente ultrapassar, tente ultrapassar. Tente ultrapassar, tenta ultrapassar. A potência vai cair. Espera, vamos dar um recurso na hora certa. Quarto volta pro fim. Deixa eu carregar o RS. Vamos lá. Não bata agora. O carro de trás está virando mais rápido do que você. Aproximadamente um segundo. Saiu sem potência. Aí. Tô com medo de bater nele. A gente vai ter que chegar bem perto dele. Vamos lá. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Já pode ligar o RS. Já pode ligar o RS, se quiser. Já pode ligar o RS combustível. Isso. Perfeito. Ligando o RS na ultrapassagem. O RS na ultrapassagem. Nem tem necessidade. Não pode. Tá bom. O RS vai embora. É isso. Boa. Vamos embora. Isso aí. Ótima ultrapassagem. Ladrão. Boa. 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 O que é isso? O que é isso? Boa. Falta padrão. Padrão embaixo. O RS tem que deixar de baixo. Isso. Duas voltas no fim, hein? Toma a viação. Já liga o RS a mistura. O RS tem combustível para cerca de 3 voltas. Aí eu venho. Falta padrão embaixo. O RS tem que deixar de baixo. Isso! Não precisa mais voltar pro padrão. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Vai de logo para a mistura 2. Você falou que eu não vou conseguir, por quê? Relaxa, ele é doido. Ele é doido? Confira, confira no Certeidore! Confira no Certeidore! Pode confiar! O carro não vai morrer não, relaxa! Põe na média, para carregar. Aí, boa! Pode deixar na parte se quiser. Está muito prático, está com qualquer coisa. É, é. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 37,0 segundos. Que é o carro não vai morrer. Não vai morrer. Um carro é uma vez que está na sua voz. O carro é o carro que está na sua voz. Um carro é o carro que está na sua voz. Um carro é o carro que está na sua voz. TRS alto Calma, 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 calma TRS alto É ir pra trás agora Calma 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 Caralho Caralho Mano Caralho Um belo desempenho da McLaren hoje Anthony Davidson O que você acha que ajudou esse resultado? Eu acho que ficou claro Que o fator mais importante na pista Foi velocidade Parece bem simplista Mas os carros rápidos ganham as corridas, Machado Mano, olha o negócio pra você Demorou, mas nós chegou, irmão Nós chegou Conseguiu, mano Enquanto os vencedores se encaminham pro pódio Nós só podemos imaginar as comemorações Que vão acontecer Tamo junto, tamo junto Vamos que vamos que é só a primeira Que garantiram a vitória Pra quem tá aqui não Sabe como é que nós tá Sabe o que que nós tão passando É isso aí, mano É isso aí Deixa o like nessa bodega Deixa o like Tá a primeira de muitas, Maikão Vambora, mano Vambora Agora vamos ver a classificação dos pilotos É um resultado muito bom Pra Lewis Hamilton Que avança ainda mais no topo da tabela Vamos conversar, Ando É, emocionei, mano Eu emocionei, velho Porque o povo sabe como é que nós tava aqui, mano O que que nós tava fazendo Vamos ver Eu tava contando 8 horas da manhã Pra treinar corrida, velho Pra fazer um vídeo bacana pra vocês Pra tentar, entendeu Pra fazer acontecer A equipe que está satisfeita com este grande prêmio É a Alfa Romeo Que conseguiu um bom resultado para subir na tabela Estou igualmente exalto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1 Tava quente, tava quente Faltava só mais um tiquinho de calma Mano, esquece de uma coisa É pau na RBR É pau na RBR, velho É pau na RBR Pô, mano Vocês sabem, velho Eu tava na euforia, velho Até deu calor aqui, mano Que pra você É nóis, rapaziada Vamos aí começar bem Vamos ver com quantos pontos nós ficou Caramba, velho Ótimo trabalho na pista Temos algumas perguntas Pode falar, minha filha Qual que é a ideia? Você lidou com os melhores pontos hoje Foi uma vitória confortável? É... É... Fantástico O carro, o motor e a equipe sendo incrível É, mano Porque... Se eu fosse você, Estidor E o Léo aqui também Não ia dar, mano Não ia dar É que eu sou muito descabeceado Eu sou muito eufórico Tá ligado? Bem, parece que sua sorte mudou As coisas foram bem melhores no passado, não foi? Nós fizemos dança É... Foram... Trabalho no motor Vale a pena Na verdade Não... Esse aqui eu não... Pode-se dizer que você está superando as expectativas de todos, não é? Dentro de... Outros? Tá bem alto, né? Talvez deve... Ter sem esperar ainda mais F1 é uma sorte em equipe Eu nem... Eu nem comento Essa você nem comenta É... Essa eu tô comenta Essa mulher aqui, ó Ela faz a gente desestabilizar, mano Obrigada Eu mais tava treinando, porque assim, velocidade a gente chega, a gente consegue, tá ligado? A gente consegue, graças a Deus. Mas assim, eu não, o meu, todos os meus, os meus piores, as minhas corridas, todas foram assim, né, hoje. Toda eu tomando pra dentro, por causa de batida, sabe? Porque hoje a gente não bateu, a gente fez um pit rápido, graças a Deus, temos tudo bem. A gente perdeu o ponto em Mônaco, mas é porque nós já ia tá ressurgindo, tá ligado? É nóis, rapaziada. Serviço de aprendizado. Serviço de aprendizado. Muito eufórico. Nossa, agora sim, ó. Pessoa melhorar isso aí, hein? Olha só. É, agora sim. Até na Mercedes, só lá a Mercedes. Até a Mercedes. Uai, mano, eu dei pau, eu dei pau nisso, foi no Hamilton e no Bottas, junto. Aí, rapaz. Você foi muito bem nesse fim de semana. Foi incrível ver você no pódio. Ó, meu valor, até meu valor contrato, meu valor melhorou também, ó. Toma uma olhada aqui. Aqui, ó. A sucação. Tamo lá, velho, tamo lá. Olha lá, ó. O Lecler tá 10 pontos em mim só. Mano, o Hamilton e o Bottas, velho, olha isso, mano. É, ó, velho. Quase não. Tenta assim. Passou o álbum? Passou o álbum. Ah, é? Mas eu já tinha passado o álbum, já? Já tinha, já. Já tinha. Nós tão querendo é o Vestapen agora. Vestapen é Vestapen, né, rapaziada? Mas é isso, rapaziada. Primeiro, pode o nosso. Vocês me desculpem ter emocionado, mas... É porque, mano, sabe, velho? Todas essas aqui, ó. Todas essas corridas. Ele tava buscando isso aqui. Eu queria um pod, eu não queria o primeiro colocado. Só que esse daqui, o primeiro colocado veio. O pod veio logo no primeiro colocado, tá ligado, Shidori? É, isso aí. Mano, se você tá gostando da série, mano. Igual eu tô aqui me empenhando ao máximo pra trazer um vídeo muito foda pra vocês. Deixa o like, tá bom? Inscreve no canal. Vamos arregaçar de like esse vídeo, mano. Porra, é pod, mano. É todo dia, não. Tá ligado? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. E falou!